Olá pessoal, tudo bem? Receita de hoje, joelho de presunto e mussarela. Vou te ensinar hoje da maneira mais fácil e rápida de fazer. Vamos à receita? Pessoal, já comecei adicionando 5 copos americanos de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de chá de sal, 1 ovo, 0,5 copo americano de óleo e vamos misturar a massa. Misture tudo muito bem, tá? Depois de misturado, nós vamos acrescentar água até a massa ficar um pouco macia. Vamos misturando, ó. Vocês misturem. Quando a massa chegar nesse ponto aqui, ó, nós vamos adicionar o fermento. Eu tô aqui com o fermento fresco, tá? Que é o fermento de padaria, com 20 gramas dele. Mas se você tiver aí o fermento biológico, você vai colocar um chá daquele lá, dissolver e jogar sobre a massa. Ó, e vamos misturando até a massa ficar uma massa macia, tá, pessoal? Não deixa a massa ficar dura. Ó, vamos misturando. A massa ainda tá um pouco dura, acrescento água, mais um pouco de água. E vamos misturar até dar o ponto de sovar a massa. Pessoal, ó, massa bem macia. Dá uma olhada como ficou, bem macia. Agora nós vamos sovar a massa, tá? Ó, pessoal, vamos jogar farinha sobre a mesa, tá? Colocar a nossa massa. Colocou a massa, vamos começar a sovar. Sempre nesse formato aqui, pessoal, ó. Ó, vou mostrar pra vocês bem direito, ó. Nesse formato aqui, ó. Rasgando a massa, ó. Assim, ó, a massa vai chegar no ponto bem rápido, ó. Jogou, ó, utilizando essa parte da mão e essa aqui pra rasgar a massa, ó. Fez assim, misturou. Fez assim, voltou, ó. Pessoal, pronto a massa, ó. Com a massa bem macia, tá? Pessoal, como eu usei o fermento fresco, vou deixar ela descansar por 5 minutos só. Mas se você usar o fermento biológico, deixa ela descansar de 20 a 30 minutos, tá bem? Ó, vamos deixar ela descansar agora. Pessoal, pronto, deixei minha massa descansar. Por 5 minutos. Agora, vamos abrir a massa. Eu costumo fazer dessa forma aqui, pessoal, pra abrir, ó. Estico ela, ó. Vou esticando ela, tá? Vou estico ela nessa forma aqui, ó. E vou abrir nela, ó. Pra ficar mais fácil da gente abrir, ela não rasgar. Tá assim, jogo farinha, tá? Sempre jogando farinha. Pessoal, pronto, tá? Abrir a massa, o que que eu vou fazer? Eu faço isso aqui, ó. Começo a abrir ela com a mão, tá? Ó, vou apertando nela. Ó, nós vamos apertando. Agora, vamos abrir a massa utilizando o bolo, tá? Ó. Pessoal, agora vamos colocar a mussarela. Pessoal, já vai deixando aí nos comentários se você gosta de salgado e se vocês amam fazer receita como eu amo fazer, ó. Então, pessoal, eu adicionei aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco fatias de mussarela. Agora, vamos colocar. Nós vamos estar adicionando aí a maionese ou o requeijão, se você preferir, tá? Eu vou adicionar aqui a maionese, ó. Agora, vamos adicionar o presunto. Pronto, agora vamos fechar, ó. Pessoal, fechado aqui, nós vamos adicionar novamente a mussarela. Pronto, pessoal. Coloquei a mussarela. Novamente, eu venho aí com a maionese. Como eu disse, o que você preferir pode estar colocando requeijão. Pronto, pessoal. Agora vamos adicionar o presunto novamente, tá? Agora vamos fechar, ó. Nessa formato aqui, ó. Fechou, ó. Pessoal, fechou, ó. Coloca a massa bem por baixo aqui, ó. E vamos colocando, ó. Pronto, pessoal. E vamos cortar, ó. Pessoal, pronto. Todos cortados, tá? Cortei todinho. Rendeu, ó. Sete fatias. Vamos pincelar com o ovo, tá? Com gema. Ou seja, ó. Pega a gema, coloca um pouco de água. E olha, ó. E misture. E aí nós vamos deixar crescer. Se você tiver aí usado o fermento fresco, igual eu usei. Você vai deixar crescer aí por uns 10 minutos só. Se for biológico, você vai deixar crescer uns 15 a 20 minutos, tá? E vamos levar para assar em forno pré-aquecido de 170 a 180 graus. Pessoal, pronto aí o nosso joelho de presunto e mussarela. E veja que delícia que ficou. Lembrando, pessoal, que esse salgado ele é assado de 10 a 15 minutos, tá? Olha como que ele ficou lindo, pessoal. Galera, dá uma olhada. Sensacional, ó. Gente, faz aí na sua casa, pessoal. Ó, dá uma olhada. Vai compartilhando com todos os seus amigos essa receita. Quem sabe você pode aí estar até tendo uma renda extra com esse salgado. Gente, olha que delícia. Olha. Delícia, delícia, delícia. Sensacional, pessoal. Se vocês gostaram dessa receita, curte aí, comente, compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vou ficando por aqui.